Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo pra vocês galera, dessa vez mais um gameplay aqui de Black Ops 2 no canal Eu sei que esse vídeo era pra tá saindo sábado, não teve vídeo sábado nem domingo porque eu tava finalmente fazendo upgrade no PC né Levei um tempo aí pra fazer o upgrade e tal, mas não só montar o PC aqui, até rápido, mas instalar todos os programas né Depois de formatar é claro, fazer tudo certinho, então levou um tempo, configurei tudo no esquema e tamo de volta Então hoje era pra tá saindo, sei lá, outros vídeos, mas vai tá saindo os vídeos de sábado e amanhã vai tá saindo os vídeos de domingo tá Então pra vocês que curtem os vídeos desses dias, que no caso é Black Ops 2 hoje, BF 4 já teve né, e o BF 3 amanhã E o BF, o BF não, ou algum outro jogo que eu nem sei qual é ainda porque eu não gravei na parte da noite, tá certo galera? É o seguinte, vamos, eu acho que eu vou jogar de novo de escaragama né, porque, deixa eu colocar isso aqui Não precisa de mira, mas vamos pôr a mira né, pode ajudar um pouco já que não tem outra coisa no momento Demorei tanto pra liberar essa arma que eu tô com vontade de jogar com ela de novo cara No outro vídeo a gente jogou, vamos ver se a partidinha flui com ela de novo É isso aí, vamos esperar a partida iniciar, já voltamos Beleza, então iniciando aqui uma partida desde o início, standoff E vamos nessa moleque, vamos nessa, o ping tá aparentemente bom né Espero que continue assim Vamos nessa mano, faz um tempão galera que eu não jogo esse jogo aqui Bom, só jogo uma vez por semana né, então Faz um pouco mais de uma semana dessa vez Bora avançando então Como eu disse, não tem necessidade de colocar uma mira na... Ah, eu tô sem um perk, esqueci de colocar, dei do outro vídeo O cara aqui, nossa que mira linda que eu tô hoje Tô sem um perk, depois eu coloco na próxima partida Acho que tem um cara lá na parte de cima, mas eu vou dar uma olhada por aqui Ver se ninguém subiu pra cá Se tivesse alguém aqui, ele teria me matado né, ou pelo menos tentado Não, a partida tá bem lenta Três kills ainda pra cara do time Três kills cara, três fucking kills Bora nessa time Nossa, tá lagando pra cacete, tá lagando pra cacete Obrigado por não me matar querido Tô sem silenciador, então todo mundo sabe onde eu tô Depois de eu dar uns tiro Aí todo mundo já tá ligado Mas temos um aqui que tá tranquilo no jogo Tá de boa, tá de boa Cadê o cara? O cara, acho que ele tá lá em cima, mano Que sorte, velho Porque Aqui mais um Se eu tivesse vindo, ele teria me matado, mano Eu tava muito desprotegido ali Ele tá lá em cima ainda Deixa eu matar ele aqui, tranquilo Olha, ele tá me vendo O cara nem se mexeu Joguei a granada lá e ele ficou tranquilo Ah, vai ficar tranquilo aqui Você não quer morrer, né Bom, galera Eu acho que a conexão realmente não tá das melhores Vou matar o queridão aqui Não, 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 não Peguei você Nossa, só acho que descarregou a arma dele Tem uma galera pra cá, mano Não Opa Aqui mais um Caraca, que sorte que o cara não me viu Ou não quis me ver Fez um esforcinho ali Tem um cara aqui na frente High level demais Ele quitou do jogo Ele quitou do jogo No momento que eu ia matar ele Salve, salve Falei salve É pra você morrer Quando eu falo salve É pra vocês morrerem O safado de 12, mano Você me matou por causa de 12, querido E de novo, e de novo, mano Mirei bonito nele, cara Jump shot, tiro certinho O tracking, maravilhoso Mas o jogo tá lagado Será que essa partida é brasileira? Porque depois que eu instalei as DLCs, cara Limitou muito o número de partidas que eu posso encontrar, né? Porque eu só jogo com quem tem a DLC Uma DLC, na verdade, eu instalei Eu só jogo com quem tem essa DLC Opa Assistência, eu não acredito Teammate, teammate De novo, teammate Você tá de sacanagem, teammate Pega kill nele, velho Tá bem lagado, galera Tá bem complicado Mas tem cara por aqui, não tem? Bom, tem um que tá sempre ali Nesse aqui, na parte de baixo Pegamos o double kill, tranquilo Deixa eu dar uma recuada Usar e o EV Subir aqui no pontinho da camperagem Mas foi momentâneo Tamo de volta na movimentação Nossa, eu não acredito Opa Que isso, querido? Olha a gameplay Ah, velho Olha isso Travou até o jogo, mano Conexão interrompida é o cacete O cabo tá ligado ali, velho Não sei que merda é essa Que o Playstation 3 fica fazendo com a minha jogatina Ele fica dando lag Conexão interrompida Conexão desse videogame É de outro nível, né? Temos que admitir Caraca, você não me viu, não? E seu amiguinho? Morreu lá? Nossa, que merda, hein? Tem o cara aqui, ó Tem o cara vendo o cantinho Salve Como é que você tá? Ó o Tibete ali Conexão interrompida Não sei se é minha conexão mesmo ou não, galera Não sei, velho Mas vamos indo Vamos indo Tem tempo Achei que era um cara dentro do lixo ali E ia falar Ó o parceiro Tá no seu ambiente Natural Como é que tá a situação? O cara pra cá Bom, eu não sei como é que tá A movimentação não, velho Ó o cara ali Mata ele Não matou E lagou tudo, mano Sacanagem, velho O sartor orbital do time inimigo Pode ser, né? Pode ser Tem uns caras pra lá E eles já sabiam que eu tava ali Eu acho que Realmente pegaram Caraca, deixa eu entender Realmente pegaram É, eles estão de orbital, cara Sacanagem Quem é que tá jogando bem do outro time? Ah, tem um cara ali que tá jogando fino, mano Vai ferrar com a minha gameplay aqui, cara Vai ferrar com a minha gameplay Vamos ter que ficar mais tranquilo aqui por enquanto Até acabar pelo menos esse orbital aí Aí não E volta a movimentar tranquilo Ah, tá de brincadeira Esse streak é uma merda, cara Você fugir dele Pegamos aqui você Opa Tem que ter mate aqui Ou é inimigo Você é aliado? Tomei flecha aqui Eu não sei Pelo menos o orbital já deve ter acabado, né? Eu vou ter que ficar aqui, galera Eu vou ter que ficar aqui Porque Né? Esse loadstar aí É sacanagem Caraca, mano Como é que ele me matou tão rápido assim? Cuidado, cuidado Pô, azar é que eu peguei Um time Cara, o que que tá acontecendo, mano? Tá muito lagado isso aqui, velho Mano, eu tô atirando no cara Pra não dar nem hitmark Tá de sacanagem, mano Caraca, velho Pô, dá pra tá jogando tão bem aqui Mas Desse jeito fica difícil, cara Nada de sacanagem Tá, vamos lá Acabou o streak do cara Tamo de boa Olha isso, olha isso Brincadeira comigo Boa Boa, cacete É inimigo, galera Tomei facada ainda Porque O jogo deu umas travadas ali, monstro Não sei o que que tá acontecendo hoje, não, cara Pior que esse jogo é tão bom de jogar Mas assim não dá, cara Fica até chato Tem cara aqui? Tem mais cara na parte de baixo Pior que ele me pegou no momento que eu tava subindo ali, velho Tá de brincadeira Eu sei lá o que tá acontecendo Eu sei lá o que que tá acontecendo Corre Caraca, mano Ele pode pular e vir pelas costas Aqui tem um teammate Nossa, que partida, mano Que partida Vamos nessa Então iniciando mais uma partida aqui Eu tirei a mira Coloquei o Aquele atlete Pra você recarregar a arma mais rápido Eu não lembro como é o nome aqui nesse quad Mas eu coloquei Já que a mira de ferro dessa arma aqui É com certeza Uma das melhores do jogo Queridão aqui Pegamos aqui Eu também saí daquele servidor Procurei um outro servidor aqui Porque aquele ali claramente não tava muito bem não Ele tava um tanto quanto lagado, diria eu Ele morreu ali na parte de baixo agora Deixa eu ver se ele vai vir por aqui Tem que ficar ligeiro agora, cara Porque eu tô num posicionamento Que o inimigo deveria estar, né, cara Então é isso que pode acontecer Anda pra cá Tem outro aqui na frente Pega aquele Ainda acertei Eu tô com medo de pular ali Mas tá aqui, querido Tá ali, boa, boa Tamo vivo, tamo vivo Caraca Cara ali na frente Tem medo de ser pegou ele Pegou ou não pegou, tem mate Pegou, mas tem mais Que merda, velho Que merda, mano Caraca, o que que aconteceu ali Deixa eu tentar pegar esses caras pelas costas ali Me mataram Agora vocês vão sofrer, rapaziada Agora vocês estão ferrados É só achar, né Só achar eles Eu não vou pular ali Que tem chance de cair no buraco Cair no abismo Não é algo muito interessante, não Bom, o time tá movimentando bastante Até Vocês dão um liga ali naquela parte Então, time Que eu vou dar uma olhada aqui na parte de baixo Montar esse otário aqui E a gente continua com a jogatina A gameplay Tem cara aí? Com certeza, né Que isso, que isso, mano Tá tudo lagado Aqui, o cara aqui, meu Que merda que tá acontecendo hoje nesse jogo, cara Eu não sei mais nada Ah, mano Até de brincadeira Pô, era pra mim ter matado aquele cara ali, mano Perdemos a vantagem Não, vamos ganhar Vamos retomar a gameplay, time A gameplay tem tudo pra ser uma boa partida, velho Confio lá, mano Olha isso O jogo tá todo travado, mano O que que tá acontecendo? Os caras já pegaram o UAV Já dificultou um pouco mais pro time Tentar pegar aqueles arruelas ali Pegamos a kill Tomei uma snipada lá do outro lado Já tinha saído Mas o jogo falou que não tinha Então, beleza Vamos, vamos avançar Tem cara aqui? Acho que tem cara ali, mas Não sei, mano Não sei Vou dar uma recuada Refazer a posição Posicionamento aqui Avançar por esse lado, ó Se bem que tem um teammate ali Mas pelo menos eu não vou ficar tão exposto Aquele outro lado ali Caraca, o cara tá vivo Achei que ele tinha morrido Mano Ah, se ferrar, né, cara Achei que o cara tinha morrido Foi bomba Foi teammate atirando Eu falei, ah, o cara morreu Morreu sim Com certeza que ele morreu Cara, tem inimigo por aqui Opa, o cara ali Peguei você Preciso dar uma recuada Recua, recua, recua Reload, tranquilo O cara tá aqui Tá fazendo o que, rapaz? O que você tá fazendo aí, amigo? Não Sniper lá teammate colocou um tactical insertion aqui Mas eu quero avançar Eu não quero ficar aqui Essa é a realidade Mata o cara que tá nas costas, teammate Pra que cacete você fica aí, mano? Você não mata o cara? Boa, boa Matou o cara Obrigado, um monstro High level demais, cara teammate é diferenciado O cara ali Tudo avançadinho Vamos subir aqui Ver se tem alguma Visão interessante Não tenho, não Pegamos você Volta, volta, volta Reload E o AV E bora avançar pra cá Porque aqui Aqui é onde Tá tudo acontecendo, ó Eu mato um aqui Daqui a pouco tem mais um Tem inclusive mais um avançando Tá ali ele Por que você tava atirando já? Ah, tinha um teammate ali Que você tava atirando nele, né? Puto Tava atirando no teammate Olha que safado Olha o cara ali avançando Pegamos aqui o tranquilo Ó, recuada Pra recarregar e refazer o posicionamento Aqui é perigoso de avançar Mas vamos tentar, velho Pegamos aqui o aqui no otário Tem mais ninguém aqui Achei que tinha mais um cara deitadinho ali Mas não temos Vamos vir por aqui, ó Tão tentando me sniper Tão tentando me sniper Da onde eu não sei Mas só sei que Por enquanto Estamos tranquilos Olha o cara lá Tem mais um Tem mais um Não consegui pegar Recarrega rápido Os caras sabem que eu tô pra cá Boa, boa, boa Pegaram o cara que eu tava atirando ali Tem cara aqui De 12 Eu não acredito, cara De 12, mano Vai se fuder, mano Na moral, cara Tô quase pegando streak Tem que morrer Pra um engraçadinho de 12 Se ferrar, parceiro Ó, de novo, de novo, de novo Isso aí eu não entendi nada O cara chegou ali Deu um chute no meu soldado Com o boneco Saiu foda Sabia nem mais onde eu tava, cara É o Leonidas Aquele queridão ali O cara correndo aí Timit Meu Deus Meu time é muito engraçado, cara Os caras camperam ali na parte de cima Mas não mata quem passa por ali Esse é o impressionante do meu time Vamos lá Vamos tentar Avançar Aqui é o negócio Tem teammate ali na parte da Da retaguarda Então eu vou avançar sem medo, cara Vamos ver O que que acontece Peguei você O chibu, né Que eu dei um grito ali Que Não sei, não Isso aqui é aliado Do time inimigo Acho que é do time aliado, né O cara lá Aí quase pegamos aqui O Timit Vou confiar em você Quanto a esse cara aí Tá certo Vou mandar ali Que vai aparecer um cara ali E vai morrer ainda Pra extensão Não Mas temos um cara ali Na distância Vou perder essa treta Com certeza Não tô confiante Quanto a ela Cara Eu tô preso, mano Eu tô preso, velho Eu quero sair daqui É o cara lá Eu sabia que eu ia perder Essa fight Eu fiquei Enrolando tanto É porque eu não tinha Pra onde correr Tinha o cara dos dois lados, mano Olha o cara ali O teammate Você não viu, não? O teammate não tá muito bem Da vista, velho O teammate Não tá muito bem, não Vai ter cara ali na frente Bom, tem teammate lá na frente Eu tô aqui Algo tá errado E essa aí Essa travada aí Eu vou refazer o caminho Vou vir pra cá mesmo Porque eu acho que os teammates Que tão aqui Tão no spawn do inimigo Se bem que vai vir Ixi, tá maluco essa partida Essa partida tá estranha Ela não se decide, cara Se o spawn vai pra lá Se o spawn vem pra cá Se o spawn O que que acontece com o spawn? Não matamos esse cara Mas ficamos com 22 kills 8 mortes A partida não foi muito boa hoje não Mas, enfim Deu pra dar uma brincada aí Com a Scaragar Queridíssima Scaragar Bom, a conexão tava meio estranha Hoje também, mas Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o like, se inscreve Até o próximo vídeo Até mais Fui! Fui!